O meu lugar É caminho de agulhação Atenção até de manhã Uma gira em cada andar O meu lugar É cercado de muito suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus picos e seus juros É bem perto de os mundos Cascado da voz de viajar O meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce de ser o quê? Abreta! Abreta! O meu lugar É caminho de agulhação Atenção até de manhã Uma gira em cada andar O meu lugar O meu lugar É caminho de agulhação Atenção até de manhã Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus picos e seus juros É bem perto de os mundos E as criaturas E as criaturas vão se viajar O meu lugar É sorriso, é paz e prazer Seu nome é doce dizer Madureira 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 É o meu lugar É o meu lugar É o meu lugar É o luz do meu lar Como a gente É o seu regardless Éious Am應ente Madureira Class De Madureira De Madureira De Madureira De Madureira Em perto do hotel Eu te sou do ar De Madureira E no meia pra você pode comprar Como hoje já você vai limpar Nem com o sonho pra quem ia sonhar De Madureira Que uma vezinha até posso fazer Como deseja se eu tenho que virar Pelo sete laras eu vou te buscar De Madureira 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 A CIDADE NO BRASIL